Olá, amigos do Toque Terror, sou o Oswaldo Neto. Eu venho conversar hoje com vocês a respeito desse lançamento especialíssimo da Versátil, para o mês de maio, que é a arte de Marubaba. É uma caixa que contém dois DVDs com quatro filmes essenciais de Marubaba, que é um excelente cineasta, que é considerado o papa do horror italiano, e é um realizador que merece toda a nossa atenção. É um realizador que merece ser mais conhecido, inclusive, aqui no Brasil. Muita gente endeusa, claro, tem que endeusar as grandes obras de agento, de fute, mas a gente deve também lembrar que Bava foi o pai disso tudo. Temos que lembrar também que, se não fosse por Marubaba, a gente não teria, não somente o horror europeu, mas o horror como temos hoje. O DVD contém quatro, os quatro filmes que contém nesse box são A Maldição do Demônio, que é uma obra-prima do horror gótico, um filme, é um filme, é, tremendamente, tremendão. O box contém os seguintes filmes, A Maldição do Demônio, que é uma prima do horror gótico, um filme essencial para todo fã de horror. O Alerta Vermelho da Loucura, que é uma obra até renegada, é uma obra que muitas pessoas que têm contato com o horror italiano não têm muito conhecimento de que Marubaba, inclusive, fez desse filme. É um filme excelente. Seria a joia perdida dessa caixa. No segundo disco, temos A Garota que Sabia Demais, que é o precursor do Diálogo. E Cãs Raivosos, que é um filme que é considerado forte até hoje. De extras, nós temos um documentário, um excelente documentário, no segundo disco, chamado Marubaba, Mais do Macabro. É um documentário de uma hora de duração, que contém entrevistas e depoimentos de muita gente relevante para o horror. Pessoas como o Tim Barton, como o Joe Dante, John Carpenter, Luigi Cosi, e também o pesquisador Tim Lucas. O Tim Lucas, também, no primeiro disco, a pessoa que adquirir esse box pode conferir uma faixa de comentários do Tim Lucas. Se você tem interesse de conhecer mais a respeito da obra de Marubaba, conhecer mais a respeito da maldição do demônio, pode conferir os comentários do Tim Lucas que estão legendados. Existem legendas em português para esses comentários do Tim Lucas. Além, também, de meia hora de extras nesse disco, que tem, inclusive, uma entrevista com a Bárbara Stierner, que é a atriz que foi protagonista desse filme, que viria a ser também uma musa do horror nos anos 60. Pronto. É isso, pessoal. Nós, do Doctor Who, recomendamos a arte de Marubaba. É um box sensacional. E quem adquirir não irá se arrepender. Pronto. É isso. História de Marubaba. Pronto. Pronto.